É um drama que acompanha a história de ativistas que, no início do século XX, ainda se viam sem o direito de voto no Reino Unido, com o objetivo de expor as leis sexistas e de mudar a forma como estas eram vistas. Um grupo de mulheres, junta-se à M-Line, desafiam o Estado e optam, consequentemente, por formas de manifestação, cada vez mais radicais, tudo em prol da igualdade de direitos e de oportunidades.